1 no corredor! 1 no corredor! Preciso de ajuda imediatamente! Esquerda está morto! Não, não, pera! Onde? Ah! Preciso de entrar! Preciso de vida! Substituição! Substituição! Vai lá fora! Vai lá fora! Está bem! Está bem! Vai à esquerda ou à direita? À esquerda! À esquerda! À esquerda! Não tem ninguém! Já ali em pé dois aí! Não tem ninguém! À esquerda! Peguei a vida! Por aí!